Cadê meu de pirona, cadê meu de pirona? Lembra quando a Márcia Fu estava cantando isso pra tentar distrair um momento bastante tenso? Então, Márcia Fu falou que ela tentou se distrair porque se tivesse dado ouvido à Alicia, porque foi xingada de coisa ruim, maldita, desgraçada e por aí vai, né? Teria dado uma na cara da menina. Olha, eu teria meu pano pra passar, viu? Porque se a Jenny levou aquele tapinha na mão, na boca, né? Não foi nem tapa, aquele costãozinho na boca. A Márcia Fu poderia lavar a alma da gente, por aí se alguém fosse expulso por agressão dessa vez, que fosse realmente uma agressão. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa. Olha lá. Tem que ver o que essa mulher falou. Eu que calei minha boca, eu ia virar, eu ia dar um soco na cara dela. Mas eu fiquei quieta, fui pegar meu remédio de pirona e ela foi atrás de mim e gritaram. É, mó cena do cão aquele dia, hein, velho? Aquele dia foi cena do cão, velho. Eu achei que as coisas ali iriam passar dos limites. Que bom que a Márcia Fu só ficou debochando e cantando Cadê meu de pirona? Imagina a Márcia Fu ser expulsa do reality, cara. E acabou. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comenta aí. Você acha que se a Márcia Fu tivesse tomado essa decisão, seria uma decisão ruim? Drástica? Uma decisão fora do comum? Ou seria totalmente viável porque a Alice já estava passando dos limites na hora do desrespeito? Tamo junto e é nóis!